Levante agora, irmão, a sua cabeça É hora de mudar esta situação Deus te ungiu e te separou Entre muitos te chamou Não fique prostrado aí no chão Quebra as algemas do medo Desperta o campeão que há em você Você foi chamado e aprovado E por Deus está guardado Você nasceu, foi pra vencer Como voou da gaivota Você nasceu, foi pra voar Use as asas da fé Meu irmão se foi de pé Que a tua bênção chegou A tua bênção chegou Meu irmão tome posse agora Deus quebrou seu cativeiro E já mudou a sua história Não precisa mais chorar Deus mandou eu te avisar Que a tua bênção chegou A tua bênção chegou Meu irmão tome posse agora Deus quebrou seu cativeiro E já mudou a sua história Não precisa mais chorar Deus mandou eu te avisar Que a tua bênção chegou Deus quebrou seu cativeiro E já mudou a sua história Deus quebrou seu cativeiro E já mudou a sua história Que a tua bênção chegou Quebra as algemas do medo, desperta o campeão que há em você, você foi chamada e aprovada, e por Deus está guardado, você nasceu foi pra vencer. Quando volta a gaivota, você nasceu foi pra voar, use as asas da fé, teu irmão se põe de pé, e a tua bênção chegou, a tua bênção chegou. Meu irmão, tome posse agora, Deus quebrou seu cativeiro, e já mudou a sua história, não precisa mais chorar, Deus mandou eu te avisar, que a tua bênção chegou. A tua bênção chegou, meu irmão tome posse agora, Deus quebrou seu cativeiro, e já mudou a sua história, Não precisa mais chorar, Deus mandou eu te avisar, que a tua bênção chegou. Não precisa mais chorar, Deus mandou eu te avisar, que a tua bênção chegou. Não precisa mais chorar, Deus mandou eu te avisar, que a tua bênção chegou. Não precisa mais chorar, Deus mandou eu te avisar, que a tua bênção chegou. Eu sinto saudade da igrejinha pequenininha do meu sertão Não tinha pintura, nem como o suro que clareava, era o lampião Os irmãos chegavam, ajoelhavam fazendo a Deus uma oração E o fogo caía, a igreja sentia o poder de Deus na congregação Lá na igrejinha pequenininha, nem piso tinha pra se ajoelhar Ninguém reparava, o que importava era a unção naquele lugar O pastor pregava a santa palavra e o povo chorava ouvindo Deus falar E o Espírito Santo ali trabalhava e todos podiam ver Deus o operar Lá na igrejinha pequenininha, grandes milagres Jesus operou Quem chegou doente, saiu curado, quem chegou triste, se alegrou Quem nela entrava, logo encontrava o que procurava seu coração Alívio na alma, gozo completo, paz no Espírito e salvação Mas a igrejinha pequenininha no grande templo se transformou É tão diferente que da saudade ficou tão rica tudo mudou O que ainda existe da igrejinha que o tempo não apagou É a humildade do nosso povo que pura e santo se conservou Mas a igrejinha pequenininha está bem guardada em meu coração A sua lembrança me traz saudade dos velhos tempos que hoje vão Quando te vejo tão diferente os meus olhos choram de emoção Para mim você será para sempre a igrejinha do meu sertão Para mim você será para sempre a igrejinha do meu sertão Quantas vezes em silêncio eu chorei Quanta dor e sofrimento já passei Quantas lágrimas rolaram, quanto sofrimento em vão Minha vida navegava sobre um mar de ilusão Mas o amor de Jesus me tirou de lá Me deu a vida, me deu a paz E este amor me fez acreditar E ele morreu pra me salvar Foi este amor divino que me libertou A sua presença foi a luz das trevas me tirou Eu estava caindo Eu estava caindo Mas ele me levantou Colocou-me em seus braços Demostrando O seu imenso amor Mas o amor de Jesus me tirou de lá Me deu a paz A sua vida me deu a paz E este amor me fez acreditar E ele morreu pra me salvar Foi este amor divino Foi este amor divino que me libertou Foi este amor divino que me libertou Foi este amor divino que me libertou A sua presença foi a luz das trevas me tirou Eu estava caindo Mas ele me levantou Colocou-me em teus braços, demonstrando o seu imenso amor Foi esse amor divino que me libertou A sua presença foi a luz, das trevas me tirou Eu estava caindo, mas ele me levantou Colocou-me em teus braços, demonstrando o seu imenso amor Colocou-me em teus braços, demonstrando o seu imenso amor Colocou-me em teus braços, demonstrando o seu imenso amor Vejo nos teus olhos a expressão, o sofrimento Tem lutado tanto tempo, em busca de uma resposta Parece que a esperança acabou Sonhos e planos no tempo ficou E o que restou foi apenas lágrima Mas hoje Deus te trouxe aqui para decidir Na sua vida ele vai agir Pra acabar de vez com este sofrimento A prova nunca é eterna, pode acreditar O sol da justiça onde vai brilhar Chegou o momento das lágrimas cessarem Apenas creia, hoje o milagre vai acontecer E este deserto você vai vencer O tempo de angústia hoje termina Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender O tempo de seca não vai prevalecer Tem uma colheita de bênçãos pra você Mas hoje Deus te trouxe aqui para decidir Na sua vida ele vai agir Na sua vida ele vai agir Pra acabar de vez com este sofrimento A prova nunca é eterna, pode acreditar O sol da justiça onde vai brilhar Chegou o momento das lágrimas cessarem Apenas creia, hoje o milagre vai acontecer E este deserto você vai vencer O tempo de angústia hoje termina Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender O tempo de seca não vai prevalecer Tem uma colheita de bênçãos pra você Apenas creia, hoje o meu Deus vai acontecer Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender E este deserto você vai vencer O tempo de angústia hoje termina Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender O tempo de seca não vai prevalecer Tem uma colheita de bênçãos pra você Deus vem Tem uma colheita de bênçãos pra você Apenas creia, hoje o meu Deus vai ser Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender A noite passou e aproxima um dia tão belo E o sol vem rasgando a serra, aquecendo o inverno E então saio pro campo E então saio pro campo olhando as obras de Deus Contemplando a sua beleza com os olhos meus Me deparo com as caixueiras Me deparo com as caixueiras de águas cristalinas O universo pertence a ele, ele quem domina E a natureza obedece sua voz E as estrelas mudam de lugar Tudo isso está em suas mãos, pode acreditar Ele faz e ninguém desfaz É grande o seu arde Ele é poderoso, é maravilhoso, ele está aqui Ele acalma o mar, faz o vento cessar E tem todo o poder Ele traz bonança, renova a esperança Pra quem nele crer Me deparo com as caixueiras de águas cristalinas O universo pertence a ele, ele quem domina E a natureza obedece sua voz E as estrelas mudam de lugar E as estrelas mudam de lugar Tudo isso está em suas mãos, pode acreditar Ele faz e ninguém desfaz Ele faz e ninguém desfaz É grande o seu arde Ele é poderoso, é maravilhoso, ele está aqui Ele acalma o mar Ele acalma o mar, faz o vento cessar E tem todo o poder Ele traz bonança, renova a esperança Pra quem nele crer Pra quem nele crer Ele faz e ninguém desfaz É grande o seu arde Ele é poderoso, é maravilhoso, ele está aqui Ele acalma o mar, faz o vento cessar E tem todo o poder Ele traz bonança, renova a esperança Pra quem nele crer Ele traz bonança, renova a esperança Pra quem nele crer Hoje estou vivendo na benção Mas já foi diferente Veja o que passei Para chegar ao reinar Da minha vida Lá no campo a Deus consagrei Vivia quase sempre sozinho Mas tristeza não entrava Em meu coração Sempre fui tão otimista Mas estava vulnerável A decepção Sentia na pele o desprezo Vez em quando A família esquecia de mim Mas por dentro Algo me dizia Uma hora a história muda Não vai ser sempre assim Em mim Eu bebi Eu bebi Eu bebi da fonte Não perdi Não perdi o contato Estava andando com Deus De repente De repente Quando não esperava Na porta Deus não erra Enderece nem faz confusão Não usa GPS Se ele sabe tudo E o remetente é ele Ninguém põe a mão Sentia na pele Sentia na pele o desprezo Vez em quando a família Esquecia Esquecia de mim Esquecia de mim Mas por dentro Algo me dizia Uma hora a história muda Não vai ser sempre assim Em mim Eu bebi Eu bebi da fonte Não perdi Não perdi o contato Estava andando com Deus De repente Quando não esperava Alguém me chamou Dizendo Samuel Está na sua casa Vai ungir um novo rei Pro povo de Israel Saí mais que depressa Já imaginando O profeta vai ungir Um dos meus irmãos Mas alguém me chamou Prepare o coração A benção já é sua E não dos teus irmãos Tem que ser fiel Pra benção bater na porta Deus não erra Enderece nem faz confusão Não usa GPS Ele sabe tudo E o remetente é ele E ninguém põe a mão Tem que ser fiel Pra benção bater na porta Deus não erra Enderece nem faz confusão Não usa GPS Ele sabe tudo E o remetente é ele E ninguém põe a mão E ninguém põe a mão Quem tá comigo nesta sintonia Levante as mãos Levante as mãos E canta com alegria Deixa pra trás O que te faz sofrer Hoje o meu Deus Te fará vencer Hoje vai ser diferente A presença dele aqui Creio que vou ver milagre acontecer Vejo a glória de Deus Deus Invadir este lugar Sinta agora o poder Deus vai operar Hoje a aprovação termina Sofrimento chega ao fim Deus já preparou Deus já preparou Uma mesa pra te servir Na presença dos teus inimigos Deus Deus vai te honrar Quem tá comigo nesta sintonia Levante as mãos E canta com alegria Deixa pra trás O que te faz sofrer Hoje o meu Deus Te fará vencer Deus vai tirar Angústia O sofrimento Receba agora Um novo avivamento A solução Que a outra hora Não chegou A bênção Que faltavam Hoje Te alcançou Deus te abençoou Deus te abençoou Deus te abençoou Hoje a aprovação termina Sofrimento chega ao fim Deus já preparou Uma mesa pra te servir Na presença dos teus inimigos Deus vai te honrar Quem tá comigo nesta sintonia Levante as mãos E canta com alegria Deixa pra trás O que te faz sofrer Hoje o meu Deus Te fará vencer Deus vai tirar Angústia Ao sofrimento Receba agora Um novo avivamento A solução Que a outra hora Não chegou A bênção Que faltavam Hoje Te alcançou Deus te abençoou 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 Muitos confundem as provas com maldições Muitos confundem as lutas com o esquecimento de Deus Muitos pensam que derrota é o fim de tudo E pedem até para Deus lhe tirar do mundo Mas a letra destino, Espírito Santo Manda dizer pra você se levanta e anda Levanta e anda A caminhada é longa A vida não termina por aí Há muitos dias e noites ainda Há uma muralha pra passar por cima Existe um céu tão bonito esperando você Levanta e anda A caminhada é longa A vida não termina por aí Há muitos dias e noites ainda Há uma muralha pra passar por cima Existe um céu tão bonito esperando você Prova tristeza e crise faz parte da vida Se não conseguiu desta vez Sente de novo Não fica de cabeça baixa olhando pro chão Olhe pro alto de onde vem a salvação Se te faltou força até pra orar ao Senhor Deixe que o Espírito Santo fará por ti um clamor Você não se lembra da história do profeta E por causa do seu temor em uma caverna escondeu Mas Deus enviou um auxílio e suprimento Mandou que ele saísse e seguisse em frente O nosso Deus é o mesmo e sempre será Manda dizer pra você Se levanta e anda Levanta e anda A caminhada é longa A vida não termina por aí Música Há muitos dias e noites ainda Há muitos dias e noites ainda Há uma muralha pra passar por cima Existe um céu tão bonito esperando você Levanta e anda A caminhada é longa Música A vida não termina por aí Há muitos dias e noites ainda Há muitos dias e noites ainda Há uma muralha pra passar por cima Existe um céu tão bonito esperando você Existe um céu tão bonito esperando você Este é o mundo que nós vivemos Onde um tem tanto e o outro tem tão pouco Onde sempre o maior predomina sobre o menor E a busca por poder tem se tornado obsessão A arrogância e a violência tem tomado conta das nações E até onde isto vai parar Enquanto isso os nossos irmãos estão morrendo Pouco a pouco perecendo Onde está o amor A palavra do Senhor relata que devemos Amar o próximo assim como Ele nos amou Pare um pouco de pensar só em você Esse que tem muitos precisando de ajuda Dê espaço pro amor prevalecer O mundo pode ser melhor se unirmos forças Um gesto vale mais que mil palavras Pode crer Tá na hora De fazer uma diferença Onde sempre o maior predomina sobre o menor E a busca por poder tem se tornado obsessão A arrogância e a violência tem tomado conta das nações E até onde isto vai parar Enquanto isso os nossos irmãos estão morrendo Pouco a pouco perecendo Pouco a pouco perecendo Pouco a pouco perecendo Pouco a pouco perecendo perecendo É na hora de fazer uma diferença Pare um pouco de pensar só em você Pense que tem muitos precisando de ajuda Dê espaço pro amor prevalecer O mundo pode ser melhor se unirmos forças Um gesto vale mais que mil palavras, pode crer Tá na hora de fazer uma diferença Tá na hora de fazer uma diferença Pra que mentir pro coração? Pra que viver de ilusão? No mundo não tem vida eterna pra te dar Pra que dizer, tá tudo bem Se a sua alma está chorando Pedindo pra sair dessa Pra que remar contra a maré? Pra que voar contra o vento? Se tudo pode ser melhor Ainda é tempo de recomeçar Este é o momento de você voltar E deixar Deus mudar tua história Me diz pra que ficar vivendo sempre assim Se hoje Deus pode colocar o fim Deste sofrimento que há tanto tempo Se tornou refém Me diz pra que ficar vivendo por viver É somente Deus que pode oferecer Uma nova vida A paz que não tinha Deus Tem pra você Pra que voar contra a maré? Pra que voar contra o vento? Se tudo pode ser melhor Ainda é tempo de recomeçar Este é o momento de você voltar E deixar Deus mudar tua história Me diz pra que ficar vivendo sempre assim Se hoje Deus pode colocar o fim Deste sofrimento que há tanto tempo Se tornou refém Me diz pra que ficar vivendo por viver É somente Deus que pode oferecer Uma nova vida A paz que não tinha Deus Tem pra você Me diz pra que ficar vivendo sempre assim Se hoje Deus pode colocar o fim Deste sofrimento que há tanto tempo Se tornou refém Me diz pra que ficar vivendo por viver É somente Deus que pode oferecer Uma nova vida A paz que não tinha Deus Tem pra você Uma nova vida A paz que não tinha Deus Tem pra você Uma nova vida A paz que não tinha Deus Tem pra você A paz que está vivendo sempre E wanted pra você Que funciona